E aí Samantha? Último final de semana no Canadá? Animada para ir para o Brasil? Sim! Partiu! Tá pronto? Sim! Fala aí Samantha, onde é que a gente está? A gente está no Mount Seymour! O que a gente veio fazer aqui? Uma trilha! Trilha do cachorro! Ali é o negócio para a estação de ski com as cadeirinhas que sobe lá para cima para a galera esquiar! Ele tem um 4x4 de neve! Muito louco! Aqui, pode andar com o cachorro, só que só na coleira! Leva o cocô do cachorro embora com você! Cuidado com os ursos! Não acampe! Não jogue lixo para as lágrimas! Quer dizer, não jogue lixo! Não faça frio! Não tem banho! Caso você tenha feito trilhas na canada é só seguir essas coisinhas laranjas nas árvores, que você está no caminho da trilha. Essa trilha aqui tem um caminho bem óbvio, dá para ver onde ela é, mas tem bastante trilha que fica bem confuso. Então se você não for seguindo essas bandeirinhas, é bem fácil se perder. E o problema de se perder numa trilha igual essa, principalmente no inverno, de noite faz muito frio, claro, e também a equipe de resgate não consegue acessar a montanha à noite com um helicóptero para tentar te achar. Então é super importante sempre ficar na trilha e também avisar amigos ou família de onde você está indo, com quem você está indo e um horário para eles te esperarem de volta. Alguns meses atrás, uma menina daqui, uma estudante, se perdeu e ela ficou acho que quatro dias nessa montanha aqui. Ou seja, é fácil dar errado. Então lembrem-se, é só seguir isso aqui. Aí o próximo já está ali naquela árvore. E é um perigo aqui, é que está congelado, tá vendo? Oi! Fala! Como é que está? Mara! Quase! Tem um cicelo, tem que cuidar de bem no fundo. É aqui, isso aqui é tudo gelo. Música Música Fala gatinha Oi Tá com frio ou tá de suave? Na verdade tá quente porque a gente não para de mexer nisso É, porque as folhas elas estão congelando, tá vendo? Olha que legal, dá pra ver a água escorrendo por baixo do gelo canapé Olha que legal Música 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 Aqui em Squamish, que é uma cidadezinha pertinho de Vancouver, cheia de montanha, maravilhosa. Muitas trilhas iradas que eu sempre faço. Então eu vou filmar algumas coisas legais pra vocês verem. E meu celular acabou de morrer, então preciso carregá-lo. Eu sei que esse vídeo tá bem confuso, mas agora eu tô na beira de um rio, bem gelado. A água é tipo 1, 2 graus. E aqui tem uma sauna escondida, que a galera pede pra não fotografar e não fazer vídeo, pra não encher de gente, né, nas redes sociais e tudo mais. Mas é, tem uma sauna na floresta e a gente vem aqui no rio pra dar uma nadada e uma gelada no corpo. E é maravilhoso aqui. E aí E aí Essa trilha aqui tava muito bonita. Eu tive que parar pra fazer uns videozinhos aqui, pra vocês. Eu sei que não deu pra concluir aquela trilha que a gente tava fazendo ontem. Mas acho que isso aqui valeu. É, infelizmente não pode gravar a sauna pra não virar, né, uma atração turística mesmo. Mas é uma delícia. A gente colocou 80 graus na lenha, aí entra na água gelada de 1 grau. E fica fazendo isso algumas vezes. Ah, bom demais. Então é, assim que é a vida no cenário da saga Crepúsculo. Muito louco, né? Aqui toda blogueira tem uma foto de uma folhinha assim, do Canadá, congeladinha. Né? Super fofo. Esse tipo de cogumelo aqui, eu duvido que vocês já viram. Olha isso aí. Parece uma mexerica mastigada. Oh, shit. Isso é tão bonito. Mano. Tudo bem. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. 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 Não, não, não. Hoje é aniversário da Estela, o mascote do time, que tá fazendo 5 anos de idade. Não é o seu, espera. Hoje é aniversário da Estela, o mascote do time, que tá fazendo 5 anos de idade. Tem uma montanha aqui e a galera pula, faz base jump e tal. É ilegal, então eles pulam, pousam no estacionamento e já sai vazado com o carro. Mas é, a vida em Squamish. A última trilha que eu fiz, era até aqui, ó. Esse aqui é o melhor café da cidade de Squamish, então se você vier pra cá, é só parar aqui, ó. Fox & Oak, bebe um cafezinho e come o melhor donut da sua vida. E o Visu aqui, ó, montanha pra lá, a montanha ali dos paraquedistas. Samanta preparando a festinha de aniversário da Estela. Espere um cafezinho e depois de vermelha. Ok, você pode ir. Espere, espere, espere. Espere, espere. Espere, espere, espere. Espere, espere. Espere, espere. Espere, espere. Espera, espera, espera Último fim de semana no Canadá E o céu tá azulzão Não tem uma nuvem no céu Pra novembro isso aqui é raridade Fala, Samantha Girl game, girl game, girl game Olha, aquela montanha ali é a mesma que tá lá atrás E aí, você mexe? Então a gente tá em Squamish É um dos lugares, tipo, mais importantes da nossa vida Eu acho que tem muita energia Bom Nossa, meu português tá ruim, Chu Vamos começar de novo Então, a gente tem Squamish É uma cidadinha Cidadezinha Ai, puta merda Eu não quero, não quero Simba Muito louco Tanto de musgo que tem nas árvores aqui Tipo um tapetinho Tipo um tapete Eu não quero um tapete Um tapete Tipo um tapete Um tapete Um tapete Um tapete É um pedaço É um pedaço É um pedaço Então, se você não tiver nada É um pedaço É um pedaço Você pode levantar e pegar? Ok Smile, Carlinhos Por que comida asiática é boa aqui em Vancouver? Que região? Porque comida asiática é sempre boa É um pedaço